Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Vocês que estão no canal WAT Preparações, eu sou o Arthur Lima, esse aqui é o Valci Souza, ele é meu amigo antes de tudo, aí depois de tudo é funileiro, pintor, tapeceiro, vidraceiro, brincadeira de um pouquinho. De tudo um pouco. Bom, a galera tem perguntado cadê meu doge, que eu não mostrava mais onde estava meu doge, né? Bom, o doge, ele era de Santos, então tinha alguns podres. E como o motor dele é muito forte e parte da estrutura do carro são as caixas de ar. Resumindo, a estrutura do doge é uma porcaria. Aí você coloca em Santos por sei lá quantos anos, depois coloca dois turbos, bom, o carro começa a ficar meio mole. E antes que ele estragasse, a gente resolveu reformar os podres e reforçar ele. O Valci estava fazendo um outro doge, o meu carro ficou na fila esperando, ele terminou esse doge e agora vai começar o meu doge. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho dele, para vocês matarem a saudade. Tá aqui o dojão, ele ainda existe, graças a Deus. Vou mostrar aqui, ó, um pouquinho do que estava escondido atrás de massa. A caixa de ar, deixa eu dar zoom aqui, aí. A caixa de ar o Valci trocou e vai trocar do outro lado. Aqui tinha a podre também e olha só, a caixa de ar ele mandou dobrar e tá soldando tudo, ó. Aí aqui tinha a podre, ele cortou, ele mesmo faz, dobra a peça, solda. O que ele não dobra aqui, ele manda dobrar. Aqui mesma coisa, ó, tá vendo? Já foi trocado o pedaço, tinha a podre aqui. Tá fazendo tudo aí no dojão. Vamos deixar ele bem bonito. Antes de mais nada, quem não é inscrito no canal, se inscreve agora. Não deixa de dar o like pra dar uma força no canal. Comentem. O que vocês acham do dojão biturbo, pra quem já conhece? Quem não conhece, dá uma olhada aqui, ó. Que aqui, nesse cantinho aqui da tela, sempre vai ter uns videozinhos pra vocês assistirem o que é esse dojão aqui. O que já foi e o que vai ser aí, se Deus quiser, vai voltar ativa. E o detalhe que eu esqueci. Ativa o sininho pra sempre ter notificação aí, pra vocês receberem quando chegou um vídeo novo no canal. Ah, pra contribuir com o canal, vocês podem fazer um pix de qualquer valor, até um real, eu não me importo, de 10 centavos. Tá aqui embaixo na descrição o link, que é o meu e-mail. ArthurGraxalima302.com Beleza? Vamos mostrar mais aqui do dojão. Mostrar ele um pouquinho por dentro. Valci tá desmontando tudo aqui, ó, pra fazer o trabalho de trocar a caixa de ar. A gente fez essa caixa de ar com uma chapa um pouco mais grossa que a original, não foi isso, Valci? Acho que com 2 milímetros. Isso, com... A gente, se não me engano, né, não falha a memória, 2 milímetros. Pra quê? Porque a caixa de ar, ela faz parte aí da estrutura do dojão. Então, pra aguentar aí mais de 700 cavalos de motor, tem que tá reforçado. Bom, ele anda com uma FT500, duas sondas lâmbida, uma pra cada lado do carro. Ó, apesar do carro tá todo... Ó, ainda fecha a porta, bonitinho. Vamos olhar o motor? Galera quer saber como é que é o motor dele, quem é novo no canal aí, ó. São duas turbinas Horset, HX40. Esse carro aqui já me deu bastante diversão, já levou troféu pra casa. O radiador é de um Dodge americano, é de um Barracuda 70 ou 71. Comprei do meu amigo Rafael Zotti. Se vocês quiserem saber qual é o Barracuda do Rafael Zotti, aqui, ó, tem um vídeo da gente em Trindade, não é? É. A gente foi em Trindade lá, dar um rolê com o Barracuda. É o motor 472 reme, cabeçotes de alumínio, câmbio T56. É um câmbio de seis marchas, hein? Seis marchas pra frente, mais a ré. E aí eu comprei esse radiador aqui dele. Essa estrutura aqui, ó, que seria o defletor da ventoinha, é de ferro. Quem fez foi nosso amigo Valci aí. Aliás, Valci, tem um trabalho pra você. Fazer outra dessa pro Mercury Cougar. Demorou, mas faz. Você vai ter... Bom, tem algum dia da semana que você pode ir lá pra olhar a caravan, dar continuidade nela? Nem que for só pra tirar a medida do Cougar. A gente até tira o radiador, você pode trazer. Precisamos disso aí porque ele tá bem quentinho. Ó, chegou a nossa proteção aí, ó. Chegou na hora certa, galera. Bom, é isso aí. Aqui é duas bobinas, se não me engano, de Vectra, de Corsa. Faz muito tempo que eu montei, eu não lembro. Por que que eu coloquei essas bobinas? Porque elas são baratas e fáceis de encontrar. Esse carro aqui é um Dodge Dart 73. Eu uso a grade do 69 americana. Ela foi importada dos Estados Unidos. Pode ver que tá escrito aqui, ó, 69 Dart. Os americanos sempre colocam o ano na frente do número. É... E eu faço questão de não tirar isso aqui. Só pra lembrar que ela é americana. Bom, esse é um vídeo curto. Não vai dar nem 10 minutos. Quem quiser assistir mais desse dojão acelerando e trazendo o troféu pra casa, trazendo o troféu pra W.A.T., nesse cantinho aqui, ó, tem mais vídeo. Assiste aí, galera. Vocês vão gostar. E logo, logo, o dojão tá de volta ativa. Vamos dar bastante trabalho pro Valsy. E não procurem ele pra fazer carro velho. Ele que já tá de saco cheio. Só pra novo agora. Só carro novo, Valsy? Só carro novo. Carro novo você não se importa. Acima de 2 mil de preferência. Nossa! Bom, galera. Eu sou o último que ele vai receber pra fazer. Porque é coisa de camaradagem. Bom, é isso aí. Então, vamos ficar por aqui. Assistiram até aqui o vídeo? Espero que tenham gostado. Não esquece aquele like. Se inscreve no canal. Clica aí no sininho pra vocês receberem a notificação. E não se esquece de fazer a contribuição no Pix pra continuar investindo aí no canal. Bom, é isso. W.A.T. Preparações. O telefone é 011-2305-2208. Eu vou mostrando aí toda semana aí, se der. Espero que o Valsy possa me ajudar aí. E a gente, se der pelo menos uma vez por semana, dá pra fazer um videozinho? Tá. E a gente mostra o progresso do dojão. Fiquem ligados. Vai ter vídeo toda semana. Valeu, galera. W.A.T. E aí, porra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho